E o Malta daqui, Fala o Nebra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos aqui para mais um episódio de FIFA 19 Ultimate Team Estamos aqui para mais uma previsão da equipa da semana Desta vez com a equipa da semana número 8 Já sabem, todas as semanas vou trazer então uma previsão daquilo que poderá ser a equipa da semana Por isso eu conto com o vosso like, sejam de apoio desse lado que é mesmo muito importante Para continuarmos a ter esta série aqui no canal Eu conto com vocês, partilhem ao máximo o vídeo aí com os vossos amigos Para continuarmos a crescer e subscrever o canal Quem ainda não é inscrito, ativar o sininho, seguir nas redes sociais Estas coisas que todas vocês já sabem, bora lá Vamos para mais um episódio No último episódio de previsões da equipa da semana Consegui acertar em 6 jogadores, não foi nada mal Já sabem que eu trago sempre aqui alguns jogadores para tentar chegar ao máximo ao 11 inicial Que são as cartas mais fortes Não vou tanto à procura daquelas cartas de 70 e tal de overall Se conseguir algumas devido a alguns jogos onde estejam melhores que os outros jogadores Trago também Mas o foco é mesmo em tentar conseguir acertar no máximo de cartas possível do 11 inicial E talvez do banco de suplentes também uma ou outra Porque no banco de suplentes também encontramos cartas de 83 de overall Vamos lá então malta, vamos começar aqui a nossa equipa da semana pelos guarda-redes Vou então começar pelo Bonu do Girona Ele que fez 9 defesas na vitória do Girona frente ao Valencia por 1-0 Fez então uma excelente exibição este Bonu Que é uma carta que pode estar ali nos 81 de overall Já sabem malta, isto sou eu que faço o overall, ok? Não quer dizer que seja isto que vai acontecer, ok? Não quer dizer que seja assim a carta que vai sair Mas em princípio pode muito bem ser uma carta de 81 de overall Ali com um status bastante interessante Depois vamos para o último guarda-redes desta semana Temos aqui Ben Ites do Nice Fez então 7 defesas na vitória do Nice por 1-0 frente ao Amiens Esta carta que já poderia ter saído na equipa da semana número 7 Não aconteceu, mas aposto então nesta carta para sair aqui na equipa da semana número 8 Vamos ver se acontece ou não Em princípio serão estes dois guarda-redes que irão sair São estes então os jogadores que eu vou escolher, ok? Vamos então passar para os defesas Depois temos aqui Epuriano do Bazaxir Que venceu então 1-0 aqui o Besiktas Com um golo deste mesmo defesa central Epuriano, lá está o que eu estava a dizer há pouco As cartas de 78 De 70 de overall eu não vou tentar usar tantas, ok? Porque são cartas que provavelmente estarão nas reservas Mas se for assim um caso onde possa mesmo ser possível Eu vou trazer então para vocês Depois temos aqui defesa esquerda Chilwell do Leicester, ok? Ele que fez a assistência para o golo da vitória Frente ao Cardiff por 1-0 Chilwell que é uma carta que pode estar também então Com este EF nos 80 de overall possivelmente, ok? Uma carta que tem ali uma velocidade muito baixa Para uma defesa lateral, ok? Mas ainda assim passa então a ser mais uma opção Para a passagem esquerda de uma Premier League Caso saia, ok? Já sabem, isto não é certo É apenas aquele que eu acho que vai ser a equipa da semana, ok? Pelas exibições dos jogadores Temos aqui então Brozinski, defesa direito Ele que fez então duas assistências na vitória do Mainz Por 2-1 frente ao Werder Bremen, ok? Que aí está então Brozinski Mais uma carta aqui interessante, ok? Com 85 de overall Brozinski com 85 de velocidade aliás E 81 de overall É uma carta que também pode ser bastante interessante Depois Uma carta que eu acho que vai estar então no 11 inicial É Romagnoli Marcou o golo da vitória do Assemillen fora Frente ao Dinense por 1-0 Marcou o golo aos 97 minutos Tem feito grandes exibições E é uma carta que pode muito bem sair então Nesta equipa da semana Cá está então Romagnoli 85 de defesa, 82 de físico Será mais ou menos aquilo que pode acontecer Uma carta que poderá estar então ali nos 84 de overall Só ali a velocidade é que é um pouco baixa, ok? Depois temos aqui a grande carta desta equipa da semana Número 8 Temos aqui Sérgio Ramos Ele que marcou um golo Um golo de penalti na vitória do Real Madrid Por 2-0 frente ao Vala do Lido Fez ainda 5 cortes fundamentais durante toda a partida Foi então o homem do jogo Cá está então Sérgio Ramos Aqui com 92 de overall Muito provavelmente caso então Seja uma das cartas desta equipa da semana Número 8 Eu acredito muito que esta carta vá sair nesta equipa da semana Mas vamos esperar então para ver Depois vamos passar para os médios Temos aqui Arsénio do Moreirense Mais uma carta que poderá sair nas reservas Mas como acompanha a Liga Nós de perto Como vocês sabem, não é? Acabei por escolher aqui o Arsénio Fez 3 assistências então na vitória do Moreirense Em casa do Benfica No Estádio da Luz Uma vitória surpreendente aqui para o Moreirense E Arsénio a merecer então aqui Uma carta nesta equipa da semana Uma carta que provavelmente será das reservas Devido ao overall 76 de overall Mas que pode muito bem sair Depois temos aqui então Médio ofensivo Juan Rordán Ele que fez um golo e uma assistência E na vitória do Eibar Frente ao Alaves por 2-1 É mais uma carta que poderá então estar Nesta equipa da semana A equipa da semana número 8 Juan Rordán Uma carta com status bastante interessantes Uma carta da Liga Espanhola Temos aqui então 71 de velocidade 78 de remate Isto não é certo Ok? Fui eu que fiz então os status Mais ou menos naquilo que poderá ser a carta Mas pode muito bem estar perto disso Depois temos aqui então Podolsky Que fez dois golos Frente ao Nagoya Ok? Na vitória da sua equipa O Kobe Frente ao Nagoya por 2-1 Fora Podolsky que fez então Dois golos muito bons Sendo que um deles foi com uma assistência do Iniesta Uma assistência espetacular do Iniesta Mas Podolsky aqui A merecer então também uma carta Nesta equipa da semana Ok? Uma carta que está ali com 85 de remate Poderá ser 85 de remate Ou 84, 86 Estará aí dentro desse valor Depois temos aqui então João Mário Já merecia então Tem aqui um golo e três assistências Que fez então um golo e três assistências Na vitória do Inter Frente à Génova por 5-0 Fez um jogo espetacular mesmo Sem dúvida alguma João Mário Aqui a merecer então A carta da equipa da semana Se bem que entre João Mário Também ainda pode sair Gagliardini Que fez dois golos nesse jogo Portanto Ou sai o João Mário Ou sai o Gagliardini Acredito que o Inter terá uma carta Depois aqui a grande surpresa Poderá ser o Hulk Que com um golo e duas assistências Um golo e duas assistências Na vitória da sua equipa ao Xangai Frente ao Guangzhou Evergrande Por 5-4 Foi então o homem do jogo E poderá ter outra carta em forma Ele já tinha uma carta em forma De 84 de overall Se tiver outra poderá ser então em 86 E é uma carta que vai ser simplesmente fantástica Não é certo que o Hulk saia nesta equipa da semana Mas pode muito bem acontecer Depois temos aqui então Philippe Anderson Ele que tem uma carta Wants to Watch Com dois golos Foi o homem do jogo Na vitória do West Ham Por 4-2 Frente ao Burnley Uma carta que Está simplesmente fantástica E tem Wants to Watch Eu coloquei aqui Wants to Watch Porque será uma carta que vocês podem investir Porque vai subir de preço Certamente se sair então A carta em forma do Philippe Anderson É muito provável que saia esta carta do Philippe Anderson Mas ainda assim Vamos esperar para ver Ok? Depois temos aqui então Os avançados Ok malta? Eu aposto aqui no Joe Wellington Para sair Para uma carta do Offenheim Ok? Ele que marcou Dois golos E ganhou ainda o penalti para o 3-1 Que foi marcado pelo Griffo Na vitória do Offenheim Por 4-1 Em casa do Leverkusen Poderá sair ou o Joe Wellington Ou o Griffo Serão duas cartas Que estão muito prováveis Para sair Nesta equipa da semana Mas eu vou tentar aqui O Joe Wellington Será? Vamos ver E depois vamos passar então aqui Para a próxima carta Ok? Temos aqui Rick Charleston Do Everton Marcou dois golos Na vitória do Everton Por 3-1 Frente ao Brighton Ok? Uma carta interessante Também tem Wants to Watch Mas a carta do Wants to Watch É Se não estou em erro É de médio direito Acho que É de médio direito E portanto Vocês não podem alterar Ou de médio esquerdo É assim qualquer coisa Vocês não podem alterar Para a ponta de lança Esta carta informe Caso saia É mesmo para a ponta de lança Porque ele jogou A avançado Frente então ao Brighton Depois temos aqui Belotti Fez dois golos E uma assistência Na vitória do Torino Fora frente à Sampdoria Por 4-1 Mais uma carta fantástica Esta do Belotti 84 de Alvaro Poderá ser aquilo que Vá acontecer Caso a carta saia Então nesta equipa da semana Número 8 E é uma carta que está muito interessante Tem ali o físico bastante bom Tem aqui muito bom remate Só falha ali no passe Mas para jogar avançado Com outro avançado Acho que é muito boa Esta carta do Belotti Pois chega-se aqui então Sterling Rahim Sterling Uma carta fantástica Com 95 de velocidade 88 de drible Uma carta que é simplesmente Épica caso aconteça Caso saia aqui nesta equipa da semana Ele fez dois golos E duas assistências Na vitória do City Por 6-1 Frente ao Southampton Uma carta que Poderá sair nesta equipa da semana Poderá também Entre o Sterling Ou Agüero Poderá sair um destes dois Sterling ou Agüero Mas eu acho que vai sair o Sterling E vamos esperar então Até amanhã para ver Por último Temos aqui então O de Ré Mertens Ok 88 de overall Uma carta que está Simplesmente fantástica Ele que marcou 3 golos E fez uma assistência Na vitória do Napoli Por 5-1 Frente ao Ampoli É muito difícil Até que não saia Ok Por isso Mertens é a grande A grande carta Desta equipa da semana Também do Sérgio Ramos Mas esta do Mertens É muito certa Que vai acontecer Ok malta Espero que tenham gostado De mais um episódio Aqui no canal Malta muito obrigado A todos pelo vosso Fantástico apoio Não se esqueçam do vosso like Que é muito importante Subscrever que ainda não é inscrito E vemo-nos no próximo vídeo Aqui no canal Ok malta Um grande abraço a todos E adiós Fui Tchau 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 Tchau